Música Olá! Hoje está começando o último média esportiva do ano E claro, está aqui ele pelo Garubé para falar o Campeonato Municipal 2014 Que vocês não ganharam, ficaram em segundo lugar E o Garubé também vai falar sobre o que aconteceu durante todo esse NET Esportiva Que está completando em seis meses de NET Esportiva Que começou em julho Julho? Então tem cinco meses aí Julho E aí o maior sucesso em todo o Brasil é o NET Esportiva E vai falar tudo o que aconteceu durante o período do NET Esportiva De todos os campeonatos que teve Tudo isso o Garubé vai comentar no próximo bloco Mas antes disso eu quero falar de Italina Móveis e Everton Design O casal que dá certo em Cidrolândia Italina Móveis, tudo o que você precisa e móveis planejados é aqui na Everton Design Móveis planejados, Italina Móveis você encontra aqui Rua Sergipe, Esquina da Rua São Paulo, em frente à Praça Central, em frente ao Secrete Não perca tempo, venha fazer um orçamento sem compromisso aqui na Everton Design Vamos chamar o bloquinho e a gente volta para falar do Campeonato Municipal 2014 2014 em que fechou com chave de ouro Esquadro, decorações, móveis, carrocerias e abertura em geral Avenida Dorvalino dos Santos, número 2334 no centro Telefones 32725174 Muito bem, chegando ao nosso primeiro bloco, depois do Papai Noel passou Levamos a calma de novo Ele só passou por aqui Passou, me trouxe presença de andar E já foi muito magro, né? É fitness, tá fitness Quero ver, Série B, Pé e Série B, o campeão municipal da Série B 2014 Que você me fala, favoritismo com o Gione, Gilmar, a família Passinho toda ali E o goleiro Tomaz, Júlio da rotação, o Caicai ganhou o prêmio Carreola Picalma Fez um belo campeonato O time que na lógica do campeonato estava aí com o favoritismo Mas durante o campeonato em si caiu muito de produção Eu não acreditava que seria campeão, na sua opinião, Pé e Série B É, falando da Série B O Ortega aí que organizou o campeonato Então, dividiu os times aí, Série A e Série B E voltando aqui na Série B O Pé de Cedro, ele teve algumas dificuldades ali, né? Sim Pra chegar onde ele chegou Mas a gente não pode negar como você falou O time do Pé de Cedro Era o time favorito, assim, em nomes, né? Grandes nomes de jogadores estavam ali O Júlio, citando alguns O Toró, o Gilmar O Ricardinho O Ricardinho, se eu não estou enganado, acho que na final ele fez dois gols Se eu não me engano, foi sim Acho que o Ricardinho Então tinha grandes nomes ali E foi surpresa de ter chegado Porque teve momentos ali que não era pra chegar Mas na hora ali da grande final Que foi lá domingo, dia 11, na quarta-feira Foi aqui na quinta-feira Contra o Copenalti contra o cara de Joel Copenalti, né? Copenalti E aí isso prevaleceu a experiência do grupo aí do Pé de Cedro Com o Ricardinho e essas pessoas O Gilmar acho que não pôde jogar, que estava suspensa Então assim, o Tomás Tomás, goleiro do Pé de Cedro Foi muito bem, eu acompanhei a final lá Então prevaleceu o favoritismo do grupo Por ter mais nome, mais presença Os jogadores mais rodados Fizeram acho que 3x0 aí Levantou o título aí Pé de Cedro campeão Mas é um time que a gente fala sempre Em todos os comentários De times que não ganham Não se sabe tudo bem na primeira fase Mas quando chega na base das classes católicas Se dá muito bem Então ganhou aonde tinha que ganhar Ganhou aonde tinha que ganhar Perdeu a hora que perder E ganhou a hora que ganhar Exatamente Deu uma complicadinha ali no meio do campeonato Até pela... Porque uma coisa que eu guardei do Ortega lá Do que coordenou o campeonato Foi assim, ó Acho que deu várias oportunidades Pra ter mais jogos E muitos times jogou Deu um total de 7, 8 partidas, 7 partidas Então assim, muitos times jogou E teve... O Pé de Cedro é um exemplo disso Teve baixos Dentro da competição E se recuperou E chegou numa final E foi campeão Exatamente Agora vamos falar do... Vamos falar agora, João? Vamos chamar o próximo bloco? Vamos fazer pra ficar curtinho? Vamos lá O próximo bloco A gente vai falar da Série A Do Campeonato Municipal Do Campeonato Municipal